Os três jovens já estavam presos e eram levados para a delegacia. No caminho, um deles tentou matar o outro. Para vocês verem como que esses jovens estão realmente assim, sem o menor tipo de noção, sem qualquer tipo de limite, né? Ao serem encaminhados das unidades prisionais para a delegacia aqui, houve agressões dentro da caçapa da viatura e nós vamos autuar agora esse jovem por tentativa de homicídio em face do outro jovem. Provavelmente pela rivalidade que existe entre eles dentro do bairro São Benedito. O autor é filho de uma das duas mulheres mortas no bairro São Benedito. Ele disse que a vítima estaria ameaçando a família dele. O suspeito das agressões é o William Militão, conhecido como Jiboia. Para a polícia, ele é o autor do homicídio cometido no bairro São Benedito um dia antes do assassinato das duas mulheres. A jovem que morreu no dia 12, ela teria sido executada justamente por esse homicídio dia 11. A jovem Josiane, ela teria acionado o filho dela, que é esse que está preso aqui, o William, para executar um indivíduo que estava na igreja. Foi retirado a mando da Josiane e executado logo na porta da igreja. E que foi a motivação do crime do dia seguinte, do duplo homicídio da Josiane e da Tairine. Já a vítima das agressões é a Leanderson de Oliveira. Eles seriam os responsáveis pela morte de Bruno Messias no início de novembro, também no São Benedito. O jovem teria sido assassinado por engano. Ele matou, junto com outro jovem Yuri de 20 anos, no dia 7 de novembro, um inocente, o Bruno Messias Campos, que foi executado com 19 tiros numa das ruas do bairro São Benedito, de forma equivocada. Porque, na verdade, esses autores, Leanderson e Yuri, acharam que o Bruno estaria ali como represália, a fim de matá-los e, na verdade, ele estava ali só para consertar o veículo dele dentro de um mecânico. O terceiro jovem apresentado pela polícia é John Max de Queiroz. A polícia levantou que ele teria dado cobertura a outro rapaz que executou Richard Zanterlin no Alto Grajaú. A Câmara de Segurança de um comércio vizinho flagrou a ação. É o autor que levou o executor e retirou o executor do local do crime, tá? De moto. O outro autor, que é o Romário, já está com a prisão decretada em dois outros inquéritos além desse. Então, ele está foragido, mas nós estamos monitorando e pretendemos efetuar a prisão dele nos próximos dias. O delegado considera que as prisões encerram um ciclo de investigações de casos ocorridos em sequência na região. Nós tivemos, literalmente, um boom, né? Uma explosão de homicídios ali no final de outubro e início de novembro. Todos efetivamente apurados, tá certo? Com prisões cinco de casos anteriores e duas de outros casos, tá certo? Três de outros casos, na verdade. Então, nós estamos fechando todas as ocorrências do São Benedito, dando resposta àquela região. Três de outros casos, tá certo?